Pessoal, vamos fazer aqui a missão da Inelva, né, que é o teste. Ainda vamos apostar corrida, né? Eu deixei o circuito prontinho pra você. Então, tudo pronto? Eu aceito o desafio, mas vamos fazer o teste agora. Vamos ver como é que tá a melhoria da vassoura. Prepare-se pra perder, Grifinória! Não foi tão difícil. Eita, pô. Agora sim! Caraca, velho, tá difícil de controlar, velho. A velocidade, tipo, é muito alta, cara. É difícil de controlar isso aqui. Brilhante. Brilhante. Parece o Harry Potter falando, né, velho? É, não tá tão difícil agora, cara. Começou a ficar mais distante os aros. Modéstia à parte, eu voo muito bem. Música Música Ainda não acabou, cara Música Excelente Não foi tão difícil Ali foi difícil Pra pegar, ali não Música 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 Falta um dois, cara E o tempo tá bem próximo ali, hein Nossa, essa curva aqui agora Ferrou, velho Música 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 Perdeu Cadê, cadê? Ué, vai falar comigo não? Isso foi impressionante Você fez bem hoje, mas não vai se acostumando Não vou deixar barato Minha família nem vai acreditar quando eu contar Quase 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 Foi divertido Foi divertido tentar quebrar seus recordes, Imelda Foi divertido, sim É muito bom ter você aqui Nada mal Pra alguém da Grifinória Aí, aí Se cuidem até a próxima Vamos ver qual tipo de animal que tem aqui, cara Tenho que contar ao senhor Wicks que essa melhoria foi a melhor até agora Vamos dar uma olhadinha aqui nesses animais que tem aqui Pra ver se vale a pena, cara É um amasso O que é um amasso, cara? Não faço ideia do que seja um amasso Perdi Calma, calma Só tô tentando ajudar Revelio Protego Confringo Eu errei, cara Errei, errei, errei A kill Não tá buscando ele, velho Mano Revelio Achei que ia... Achei que ia buscar ele Vou ter que dar... Parece o momento Parece o momento nele Vou pegar mais Vou pegar mais Calma, calma Não vou te machucar Aproveitar que a gente tá aqui Vamos pegar mais Revelio Isso aqui é uma fêmea Eu não vi se o outro era macho ou era fêmea, cara A professora Howie não vai acreditar nisso Isso aqui também é uma fêmea, eu não quero Reveio Caraca, maluco, mas só tem fêmea aqui, pô Vamos ver aqui o nosso inventário Pra ver se eu peguei o macho Peguei duas fêmea, cara Só tem fêmea, mano Reveio Fight Reveio As batida aqui, mano Por aqui as batida, oh Ah Tá bem, mano É velho Parece o momento Cara, eu queria um macho pra poder colocar ela pra casa lá, mano Mas tudo bem, a gente pega todos os assentos pra vender Tem mais? Tem mais nenhum gatinho, não? Tem alguma coisa aqui, ó Emerobius É um gato macho desse daí, cara Eles fugiram, né? Pegar a pedra da lua aqui Revelio Era só isso É, só tinha esses gatos aí mesmo, mano Tá, então Vamos pra próxima missão agora Tá E aí 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 E aí